A feira MT Expo é a principal vitrine da América Latina para a exibição de máquinas de grande porte dirigidas ao nosso segmento principal da atuação, que é a mineração, que é a construção civil e a movimentação de cargas. A empresa que não está presente na MT Expo simplesmente não existe no mercado de maquinárias da América Latina. Ao longo desses dias de nossa participação da MT Expo, a gente sentiu um ambiente muito positivo, um clima muito favorável ao investimento de parte dos nossos clientes, com grande vontade de fazer negócio, com grande vontade de expandir suas operações e muito confiantes na nossa marca e muito confiantes na qualidade que a gente representa e da nossa parceria com os clientes.